Quem pensa que o tomate era o único vilão da história se enganou. O produto que virou celebridade por causa do preço pode perder o destaque na mídia. No mercado municipal, o quilo do pimentão amarelo chega a custar 15 reais e 90 centavos, mais que o dobro do quilo do tomate. Você compra uma caixa de tomate e vê um segurança do lado vigiando a caixa de tomate porque é tão caro que é. É até engraçado porque a gente nunca tinha visto um tomate e pimentão tão caro assim. Agora ficou como celebridade. E não é só o tomate e o pimentão que são os vilões da história. Outros produtos também fazem parte desta quadrilha. Sim, podem ser chamados assim porque os próprios consumidores se consideram roubados nesta hora. Nosso dinheiro é que vai, né? Cada vez a gente vem com o mesmo valor, às vezes, e não leva a mesma quantidade em produtos. Para fugir da situação, uns substituem os alimentos mais caros por outros mais baratos. Pegando as frutas da época, né? Verduras também da época. Mas tem gente que simplesmente deixa de comprar. O negócio agora é olhar a fruta, olhar o legume aí e passar direto. Esperar baixar. Já seu Luiz é corajoso. Prefere enfrentar. Encarou de frente o preço do tomate. Mas vale um gosto. Tem que levar, faz parte da alimentação da gente, né? Então tem que levar. Não pode deixar de fora. Não fica sem o tomate? Não, não fica. O tomate sempre tem na salada. Na lista dos alimentos mais caros estão o quiabo, cujo quilo varia entre R$ 7,30 a R$ 7,70. Em algumas bancas, a vagem sai a mais de R$ 6,00 o quilo. E o da batata pode custar até R$ 4,20. E o da cebola varia entre R$ 4,20 e R$ 4,50. Cebola, batata, tomate não tem como substituir, né? Mas tem a vagem que já pode substituir por outra coisa. O quiabo também que já pode substituir, que são produtos que nessa época encarecem também. E tem outras coisas. Pode usar mais verduras, né? Por causa do clima instável, os preços podem variar todos os dias. E o pior é que o verdadeiro culpado por todos estes aumentos, ninguém sabe ao certo. Mas todos pagam por isto. Tem vários culpados, né? Primeiro são os produtores que plantaram muito pouco. Segundo, a chuva que deu no começo do ano, que acabou com as lavouras de tomate, e veio as doenças também do tomate, que é normal até, né? E com isso a produção foi muito menos do que o pessoal esperava, né? Então subiu muito o preço e o tomate é insubstituível, né?